Música Carrito vai perder? Não, pegou o Carrito ali, o Rastad Tem que tomar bastante cuidado com essas skill shots, né? Tanto do Veigar ali, o que do Veigar, o ator do ar do Veigar que pode chegar Como o aprisionar, por exemplo, da Lux E a corrente da Leblanc, aí ó, foi pego Foi aprisionado, ele não tem flash Teve o curado utilizado, o Rastad por acabar perdendo Foi aprisionado e first Boa de par, os bronzes Com 4 minutos de jogo Eles deram o win no Rastad A escolha de Veigar funcionou E o nosso querido boludo não conseguiu sair com a vitória Com a sua Vayne Essa foi rápida, foi a mais rápida do quadro Da história desse 1 vs 5 Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu trago de volta a série 1 vs 5 aqui no canal E o convidado da vez é o Rastad Se você não conhece o Rastad, o Rastad é um streamer Faz muito sucesso aí na Twitch Eu vou deixar os links, tanto da Twitch quanto do YouTube do Rastad Na descrição pra você conhecer esse jogador Ele é muito conhecido por jogar com a sua Vayne E é muito conhecido também por dar muito rage Ele está sim de Vayne Flash e purificável, preparado Enquanto do outro lado nós temos, claro Sempre 5 bronzes Se ele vencer, ele enfrentará os pratas E assim por diante Então nós temos uma Lux, uma Zyra, uma Morgana Uma Syndra e uma Miss Fortune Dos bronzes ali do outro lado Vamos ver se o Rastad Será o cara e igual o Tim Vencerá aí os 5 bronzes Ele que pode ser pego já Bom, começo de jogo então Onde os bronzes ali tentam um pouco das suas skill shots pra cima do Rastad Mas ele desvia bem tanto da Morgana quanto da Lux Ligação das Trevas e ligação da Luz Não consegue farmar ali o Minion da frente Pode ser daivado, tem que tomar bastante cuidado Esse poke chato aí da Miss Fortune Com a lentidão que dá e o dano alto que dá também Sindar também tentando acertar as suas esferas Ele tem que tomar muito cuidado pra não ser aprisionado Saiu de um, não saiu Vai pegar o outro No! Morgana! Você não errou isso, né? Nossa, foi muito feio essa ligação das Trevas O Rastad estava parado E a Morgana não acertou A Lux fazendo um bom trabalho nesse começo de jogo Por enquanto Focando ali sua ligação da Luz O Rastad foi pego Toma o dano da Morgana Toma o dano da Miss Fortune e recou muito bem Olha, ele escolheu Vayne Porque é o seu principal campeão Mas é muito complicado jogar de Vayne Um versus cinco Muito difícil Bom, chega na torre de novo O Rastad está bem recuado Foi pego por um Toma o dano do outro Não consegue pegar o carrito ali, né? Um pouco mais da grana Ele mesmo que chama de carrito A catapulta Lembrando que o Rastad é argentino Então o nosso querido boludo Aqui jogando com a gente Tentando vencer os brasileiros E ele que pode ser pego Não recuou muito bem Na hora certa vai perder O farm, claro E agora com o level dois dos bronzes Ele tem que tomar bastante cuidado Com o atordoar da Syndra Que vem de longe E claro, todo o controle de grupo Que vem do resto dos bronzes Desvia bem da Ligação das Trevas Desvia bem também ali Do Aprisioneiro da Zaira Chegando todos os bronzes na torre Esse poke da Miss Fortune me incomoda Quase foi pego Saiu no lugar certo Na hora certa A ligação não pegou também Olha, esses bronzes vieram Com uma composição bem inteligente Com muita skill shot É claro, seria ainda mais fácil Se tivesse algum controle de grupo Certeiro Target, né? Que só mirar e apertar E o Rastad seria atordoado Olha, ele foi aprisionado Vem Ligação das Trevas Vem tudo pra cima dele Nossa A Zaira jogou pro outro lado A Syndra não conseguiu ali O atordoar E o Rastad vai sair vivo Com metade da vida Pegam de novo os bronzes na torre O Rastad pode encontrar um pouco de dificuldades Recua muito bem Ali, sai Farmando debaixo da torre Consegue pegar todos os minions É claro Tem que desviar as habilidades ali Dos campeões bronzes Mas recua muito bem o Rastad Por enquanto fazendo até um bom jogo Tá ali com 26 de farm Ele que está level 5 Contra level 2 A onda de minions vem chegando Então aqui na roda do meio A ligação quase pegou O Rastad foi obrigado A dar o seu rolamento ali pro outro lado Vai pegar o máximo de farm possível ali Debaixo da torre É meio complicado pra ele Ele que não pode ser pego Por nenhum contorno de grupo Se não vem um all-in Tem incendiar Tem exaustão Tem tudo Foi pego pela Lux Mas tá muito distante Nem deu tempo da Zaira chegar E conseguir acertar o seu contorno de grupo também Level 6 Pra Vayne do Rastad E agora que o jogo pode começar pra ele Rastad tomou muito dano Pras plantas da Zaira Vai ser obrigado aí pra base Pouquíssima vida A Lux Pode chegar com a sua singularidade de longe ali Tentar atrapalhar essa volta do Rastad Mas não Deu tempo O Rastad sim Vai voltar E os bronzes podem destruir a primeira torre do jogo Podem chegar Nas duas partidas até hoje Eles destruíram a primeira torre do jogo E vão conseguir de novo Então essa destruição Push brick aí pro time dos bronzes Até bem cedo no jogo Bom O Rastad voltou da base ali Com um setor vampírico Ele vai ter um pouco mais de roubo de vida Ele vai deixando uma sentinela dos lados ali Pra ele não ser surpreendido Pega seu level 7 Os jogadores do elo bronze deram uma recuada Foi todo mundo comprar um pouco de item Dois anéis de dó Um pouco mais de poder de habilidade Tem muitos campeões ali de poder de habilidade Só Miss Fortin se dando físico O Rastad pode ser pego Sinto que ele quer dar um all-in Ele quer tentar lutar Partir pra cima de alguém Aproveitar que ele tá level 7 Os jogadores ainda tão level 3 Mas ele é uma venda Se ele chegar perto e tomar o primeiro contorno de grupo Ele pode ser eliminado Opa O Rastad foi pego O flash da Lux O Clemson Funcionou Foi na hora certa Ele sai com o purificar E flash Utilizou seus dois feitiços Porque seria abatido Depois de um all-in muito rápido do time Dos bronzes Um bom flash da Lux Com a ligação da Luz ali E lógico Um grande aprisionar pela Morgana Também pra começar essa luta Olha o comentário da vida Então cuidado pra não ser daivado Os bronzes só precisam desse primeiro abate Olha ele não foi atordoado A torre bateu na Syndra Quase Mas ele foi pego Tava muito dano Pode ser eliminado pela Zaylen Incendiar ticando O dano Ele tem a poção Será que ele vai morrer? O Rastad sai vivo Com pouquíssima vida E vai ser obrigado aí pra base Os bronzes chegam na torre tier 2 Depois de mandar o Rastad pra base Eles vão destruir a tier 2 A rota do meio Mais ouro global pra eles O Rastad tá voltando da base Aí vamos ver com o que ele comprou Comprou um pouco de resistência mágica E uma bota Então vai sendo pressionado Pelos jogadores do elo bronze Que vão chegando na tier 3 Desvia muito bem Da ligação da Luz E vai tentando farmar o zoning Que ele recebe Da poça da Morgana E da ligação Desculpa Da singularidade ali Da Da Lux Então A vida é um pouco complicada Aí pro Rastad Nesse momento do jogo Tendo que desviar E se preocupar com tudo Já já os jogadores bronze Vão pegar level 6 Assim ainda vai ter ultimate Então A Rastad vai ter que tomar ali Alguma atitude Tentar Fazer alguma jogada Tentar partir pra cima dos bronzes Criar alguma coisa Diferente Porque ele tá sendo pressionado Eles já estão indo em direção A torre tier 3 E lembrando Se destruir o Nexus Eles também ganham Enquanto isso A gente vê que os bronzes Estão um pouco focados Quase foi pego Saiu do autor do ar bem Os bronzes estavam focados Mesmo em farmar Empurrar a rota O mais rápido possível E chegar nessa torre Level 5 Pra todo mundo Do time dos bronzes O Rastad vai encontrando Um pouco de dificuldades Pra sair aí Debaixo da sua torre A Morgana tentou um ponto futuro Ali pra cima do Rastad Não conseguiu O dano da Lux E da Miss Fortina Acabaram até entrando Pra cima dele Ele vai ficando ali Debaixo da torre Desvia muito bem de tudo Vai buscando farmar Vai buscando crescer Será que o Rastad consegue? Tá saindo bem Por enquanto Tá desviando bem Opa Desviou a queima roupa Ali da Morgana Ele tá level 9 Os jogadores estão level 5 Ele pode tentar ir pra cima Desviou bem também Foi Toma bastante dano E acaba dando uma recuada Muitos pingues Do time bronze De longe Ali pra cima do Rastad Quase foi aprisionado A Morgana pode acertar O seu Q Ali pra cima dele Ele desvia muito bem Tanto da Syndra Quanto da Morgana Agora sim Foi atordoado Ultimate Ele lutou também Rastad vai pra cima Tira bastante dano Foi aprisionado Pode ser eliminado Sai com o rolamento Fica invisível A ligação pegou O incendiário Tô ticando Ele vai acabar morrendo E first blood Fica na mão da Syndra Fica para os bronzes O Rastad enrolou Enrolou o máximo possível Mas não deu Foi eliminado Pelos bronzes Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Claro Foi difícil pro Rastad Ele foi de vênio Os bronzes estão ficando Mais espertos aqui No meu canal Tão jogando com campeões Com mais controle de grupo E não dando chance Lembrando que até agora O único que venceu Foi o Tim O Aiel E o Rastad Entram aí pro hall Dos derrotados Bom Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam De deixar o seu like De se inscrever Aqui no meu canal Porque ajuda bastante E claro Compartilhar Com os amigos Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo E a gente se vê na próxima Galera Fui Galera Tô aqui com o Rastad Então No Discord E aí senhor O que que aconteceu Cara O que que foi difícil O que que você achou complicado E aí Leclates Pô mano Primeiramente Muito obrigado aí Pela oportunidade De jogar um prazer Mano Te adoro muito Como que você faz E segundamente Em questão O game Aqui Então Gente Eu queria pegar A Vayne Tá legal Pra fazer um show E brilhar Eu tinha na minha cabeça Né Pô level 6 Voltar Vou matar 1, 2, 3, 4, 5 Penta aqui Sei lá o que Mano Impossível Impossível Cara Era muito CC Tá legal Eu peguei cleans Mas não deu Não deu Tipo Era muito 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 CC Tá legal Tipo Era um CC Atrás de outro E não deu Que era Era muito AP Tá legal Eu tentei fazer Rex Drink Pra não chegar Sei lá Eu acho que eu joguei mal Tá legal Porque eu poderia ter ido Alina antes Pra tentar matar um cara E tipo Tirar um cara Da luta Tá legal Logo que você pegou Level 6 Cara Eu demorei muito Tá legal Aí os caras já pegaram 6 E ajudou pra mim Eles jogaram bem 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 Por inteligente Você acha que a The Carry Então não funciona Ó Você perdeu de Vayne O Aiel perdeu de Zed E o Tim ganhou de Syndra Você acha que tem que ser Ah O Aiel perdeu Então O Aiel perdeu Não Você também não perdeu Não foi o único Ah Se perdeu Melhor do Brasil Por que não posso perder Eu né Então Eu acho que Tipo Pode ser Talvez Dá pra jogar Sei lá Lucian Que tem um skill shot E escape Mas vem Tem pouco alcance Tá legal Não sei Talvez Contra outros campeões Até que dá Tá legal Mas os picks Foram muito bons Então acho que Isso foi o motivo Do por que eu perdi Esse 1x5 Beleza Então Muito obrigado Rastati Por ter participado Como eu falei pra galera Eu vou deixar todos os seus links Aqui Nas suas redes sociais Do seu trabalho Na descrição Pra quem não te conhece Ainda Quem quiser te conhecer Quer falar alguma coisa Pra galera que tá assistindo Bom mano Eu queria falar Muito obrigado aí Pra cada pessoa Que me assiste Me dá apoio aí E que dia 30 De novembro Eu viajo pro Brasil Esse país Hermoso né Fofinho Vou ficar aí na Comic Con Então isso aí Lecote Você vai né Eu não vou Ah Tem all stars No meio da Comic Con Tem que estar comentando lá Tem transmissão No mesmo horário Pode crer Pode crer Mas dá pra fazer Algum barzinho Ah não Sim Alguma coisa A gente vai se encontrar Então demorou ali Não Muito obrigado Então Rastad E é isso aí galera Esse foi o nosso querido Rastad Menvene aí Fidando geral Para Lecote Tchau